Terminar em pizza. O termo que denota que algo errado deve acabar sem nenhuma punição surgiu no futebol. Em 1960, alguns dirigentes do Palmeiras já estavam a 14 horas reunidos discutindo assuntos do clube, quando a fome bateu. A solução foi terminar a reunião em uma pizzaria, onde a paz reinou depois de muita mussarela. O jornalista Milton Peruzzi, que acompanhava o embrólio, registrou a seguinte manchete no Gazeta Esportiva. Crise do Palmeiras termina em pizza. A expressão voltou a ganhar força na época do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Melo, em 1992. Esse processo de retirada do governante ainda era novidade para a maior parte da população. E o termo em inglês não facilitava o entendimento ou sua pronúncia. E como muitos ainda duvidavam que Collor fosse mesmo punido, em vez de terminar em impeachment, dizia-se que o caso terminaria em pizza. Por isso, até hoje, o termo segue muito associado a escândalos políticos. No meu jardim, no meu jardim, as flores falam. E sabem ler, sabem entender a dor que caiu. E cala não consente, as flores sabem mais. E cala não consente, as flores sabem mais. Da dor que a gente sente, a dor não seja atrás. A dor não seja atrás. O girassol, o girassol mudou de rua, virou de costas para o sol na hora lua. E o mal me quer, o mal me quer, inspire e exala, pra coroar seu bem querer se despertá-la. E o mal me quer, o mal me quer, inspire e exala, pra coroar seu bem querer se despertá-la.